Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus Estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina E queremos invocar a presença de Deus conosco Vamos orar Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça Da iluminação que vem do Espírito Santo Para entendermos a palavra escrita, a palavra sagrada Que ela fale ao nosso coração E que o Espírito Santo esteja presente comigo e com todos os meus queridos irmãos Espalhados ao redor do mundo que buscam estudar a Tua palavra Recompensa-nos os esforços quando estudamos a Tua palavra Recompensa-nos dando-nos luz, compreensão, conforto e esperança Muita esperança Em nome de Jesus pedimos, amém Queridos amigos A lição desta semana é a número 9 A lição número 9 Declarações de esperança Nós vivemos de esperança A esperança é o nosso pão de cada dia Não conseguiríamos viver sem esperança Lendo sobre os judeus que foram aprisionados nos campos de concentração Durante o domínio nazista Eu li que aqueles que tinham esperança de sobreviver Esperança de sair dos campos de concentração Eles viviam melhor e viviam mais E muitos deles saíram realmente Queridos, a esperança nos dá força para viver A esperança nos dá ânimo A esperança comanda quando nós alimentamos a esperança na nossa mente, no nosso cérebro Essa esperança infunde alegria e saúde e vigor e energia para todos os órgãos do nosso corpo A esperança é a respiração da nossa alma Porque nós sonhamos com Cristo Jesus na sua breve volta E num mundo melhor, num novo céu, numa nova terra Portanto, queridos, a esperança realmente é importantíssima para os cristãos Para qualquer outra pessoa A esperança não é tão importante como para os cristãos Porque nós vivemos de esperança Até nos chamam de pessoas utópicas Vocês são utópicos Isso é uma utopia Da volta de Jesus, do novo céu, da nova terra Viver no céu Isso é utopia Isso nunca vai acontecer As pessoas não conseguem acreditar Mas nós, os cristãos Nós vemos isso como algo real Pela fé nós vemos o invisível Pela fé nós contemplamos a nova Jerusalém E contemplamos a volta de Jesus Queridos, esta esperança nos faz pessoas diferentes Sim, a esperança na volta de Jesus E no novo céu, numa nova terra É a razão da nossa vida Na parte da introdução Existe aqui um texto Um pensamento do ensaísta britânico William Haslid Que escreveu O homem é o único animal Que ri e chora Pois ele é o único animal Surpreendido pela diferença Entre o que as coisas são E o que elas deveriam ser Eu diria o seguinte Diferente do britânico William Haslid Eu diria que o homem Ele é diferente dos animais Porque ele não é animal Nós não fomos criados No reino animal Nós fomos criados no reino espiritual de Deus A semelhança de Deus fomos feitos Não a semelhança dos animais Por isso nós, seres humanos Somos racionais Feitos à imagem de Deus Por isso nós rimos Nós choramos Nós temos a razão Nós temos a esperança Somente o ser humano tem esperança É algo que existe no coração do ser humano Plantado por Deus Na parte de segunda-feira Inventores de mentiras Jó não se deixou abater Jó não se deixou esmagar Em silêncio Como que fosse um coitadinho De medo Ali sendo esmagado Pelas acusações dos seus três amigos Aguentando tudo Sem falar Calado Não Jó reagiu Jó falou Porque Jó sabia muito bem Quem ele era Você e eu precisamos saber Quem nós somos De onde viemos Onde estamos E para onde vamos Nós temos senso de direção Do passado E para o futuro Nós não estamos perdidos neste mundo Nós sabemos a quem pertencemos Nós sabemos o quanto valemos Nós temos Uma autoestima elevada Porque nós sabemos que pertencemos Ao criador dos céus e da terra E que somos mais preciosos do que ouro de ofir Essa é a expressão bíblica Mais preciosos do que ouro de ofir Satanás ele esmaga o ser humano Com os complexos de inferioridade E os três amigos de Jó tentaram Colocá-lo para baixo Os três amigos de Jó tentaram Derrubar a sua autoestima E você pode ler então Em Jó capítulo 13 Convido você para que abra a sua bíblia Em Jó capítulo 13 E vamos ler então os versos Capítulo 13 E os versos 2 a 4 Jó capítulo 13 E os versos 2 a 4 Aqui lemos Como vós o sabeis O sei eu também Não vos sou inferior Vocês estão percebendo o que Jó falou Jó disse Eu não sou inferior a vocês Mesmo tendo a sua carne apodrecida Mesmo cheirando mal Com feridas da cabeça aos pés Mesmo tendo perdido tudo Jó não se sentia inferior Você meu querido irmão Não pode se sentir superior a ninguém E nem inferior a ninguém Porque nós somos Não mais e não menos Nós somos filhos e filhas de Deus Eu sei quem eu sou Disse Jó Eu não sou superior Mas também não sou inferior a vocês Vocês não podem fazer a minha cabeça E nem destruir a minha autoestima Porque eu sei quem eu sou Diz o verso 3 Mas eu falarei ao Todo-Poderoso E quero defender-me perante Deus O negócio de Jó Ele estava dizendo O meu negócio não é com vocês Meus três amigos O meu negócio é com Deus É diante dele que eu me defendo E é ele que me fortalece a autoestima E o verso 4 diz Vós porém Sois inventores de mentiras E vós todos médicos Que não valem nada Jó foi muito específico Muito claro Vocês são inventores de mentiras Mas eu sei quem eu sou E não sou inferior a vocês Satanás destrói a humanidade Através dos complexos de inferioridade Pessoas que poderiam fazer grandes coisas Grandes projetos Grandes empreendimentos Fazerem grande obra para Deus Mas vivem dominados E esmagados pelos complexos de inferioridade Satanás fica feliz Quando você se subestima Quando você acha que você não é nada Embora os três amigos de Jó Tentassem colocar A autoestima de Jó para baixo Como alguém inferior Como alguém merecedor do castigo Que estava recebendo Mas este mal Não tocou a Jó Ele não se deixou abater E você também Meu querido irmão e amigo Não pode se deixar abater Você tem que Levantar a cabeça Olhar para o céu E pensar Eu sou filho Do dono do universo Do criador dos céus e da terra Eu sou filho dele Porque eu sou o irmão de Jesus Cristo Fui comprado pelo sangue de Jesus Irmão de Jesus O criador dos céus e da terra Portanto Queridos Isso nos dá Uma elevada autoestima A autoestima Assim deve ser Satanás trabalha Forte para destruir E derrubar a autoestima Dos filhos de Deus E fazermos sentir Um lixo É isso que Satanás Quer fazer com você e comigo Que nos sintamos Um lixo Mas a Bíblia diz Que nós não somos lixo Nós somos filhos de Deus Mais preciosos do que o ouro De Ofir Na parte de Segunda-feira Ainda que ele me mate Me impressiona muito Essa frase de Jó Me impressiona muito Eu quero ler para vocês Jó 13,15 Jó 13,15 Diz assim Ainda que ele me mate Nele esperarei Contudo os meus caminhos Defenderei diante dele Jó tinha uma intimidade com Deus De conversar com Deus De se defender diante de Deus De chorar diante de Deus De abrir o coração Diante de Deus Às vezes nós temos medo de Deus Às vezes nós queremos esconder Coisas de Deus Às vezes nós na nossa oração Não somos tão sinceros Porque tentamos esconder E não abrimos o coração Jó chorava Reclamava Desabafava Jó se defendia Jó tinha uma intimidade com Deus E ele disse Mesmo que Deus me mate Nele esperarei Satanás foi derrotado Por estas palavras de Jó Palavras fortes Que mostram Uma elevada autoestima Eu pertenço a Deus Eu sou de Deus E mesmo que ele me mate Eu continuo amando a Deus E confiando nele Que fé incircunstancial Fé indestrutível Que esperança Nesse Deus Mesmo entendendo Da forma errada Porque ele achava Que Deus o estava castigando Mesmo assim Ele não perdeu As esperanças Ó queridos amigos Jó sabia Que era filho de Deus Nele confiava Assim como Jesus Na cruz do Calvário Mesmo Jesus Na cruz do Calvário Vocês se lembram que Depois de Jesus Sofrer tanto Já nas últimas Na última frase Proferida pela boca De Jesus Na cruz Qual foi a última frase Proferida pela boca De Jesus Na cruz Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito Lucas capítulo 23 Verso 46 Lucas 23 Verso 46 Expressa que Jesus Cristo Mesmo se sentindo Desamparado Porque antes Desta frase Jesus disse Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Mas mesmo se sentindo Desamparado Jesus Cristo Antes de dar Último suspiro Ele disse Pai Na tua mão Entrego O meu espírito Ele sabia Que ele Era o filho De Deus Nada Nem Satanás Ninguém Pôde destruir A autoestima De Jesus Cristo De que ele Era filho De Deus Você também Meu querido irmão Você precisa Ter esta consciência Sou filho De Deus Sou uma filha De Deus Comprado Pelo sangue De nosso Senhor Jesus Cristo E vou viver Para agradar O meu pai E aconteça O que acontecer Mesmo que eu não Tenha explicações Mesmo que eu não Entenda o que está acontecendo Mas aconteça O que acontecer Eu vou confiar No meu Deus Ainda que ele me mate Nele esperarei Jó É o teu exemplo Neste sentido Porque Jó Foi um tipo De Jesus Que mesmo Na hora da morte Ele disse Pai Chamou Deus De Pai O relacionamento Onde ele se colocava Como filho Na tua mão Eu entrego O meu espírito No livro De Ellen White Para conhecê-lo Essa é uma meditação Matinal Eu quero ler Para vocês O texto Que está aqui As riquezas Da graça De Cristo Devem ser Conservadas Diante da mente Entesoure As lições Providas Por seu amor O que deve ser Entesourado No nosso coração As lições Providas Pelo amor de Jesus Que a sua fé Seja como a de Jó Meu querido irmão Que a sua fé Seja como a de Jó De maneira Que você possa declarar Ainda que ele me mate Nele Esperarei Apodere-se Das promessas Do seu Pai Celestial Lembre-se Da maneira Pela qual Ele tratou Você E os seus servos No passado Pois todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Da meditação Para conhecê-lo Página 254 Queridos As palavras De Jesus Na cruz Revelam A elevada Autoestima De Jesus Quando ele morreu Dizendo Pai Você também Na hora de angústia Na hora de trevas Na hora em que você Não entende nada E não consegue Visualizar o sol Brilhando Você fale Pai Eu não entendo Não tenho Explicações Mas pai Tu és o meu pai Eu confio em ti Trata-me como teu filho Porque como teu filho Jesus Eu quero ser tratado Eu quero herdar O céu E a terra Preparados E comprados Pelo sangue De Jesus Para mim Na parte de Terça-feira Declarações De esperança A Bíblia É um livro De esperança O livro de Jó É um livro Que embora Contenha Tanta desgraça Tanta tristeza Tanta doença Mas é um livro De esperança Porque Jó Não se deixou Abater Jó tinha Certeza Da salvação Eu fico abismado Quando eu percebo Que ainda hoje No meio de uma Congregação De 500 pessoas Numa igreja Quando você pergunta Quem tem a certeza Da salvação Tão pouquíssimas Pessoas levantam a mão A certeza Da salvação Até parece Que é um pecado Até parece Que é pecado Ter a certeza Da salvação Porém queridos A Bíblia diz Que Jó Mesmo naquela situação Miserável Em que ele estava De doença Ele tinha Todas as razões Para pensar Que ele tinha sido Abandonado por Deus Jó tinha Todas as Justificativas Para pensar Que ele Não estava sendo Abençoado por Deus Mas em todo aquele Sofrimento e miséria Jó expressou Certeza de salvação Eu quero ler Para vocês Jó capítulo 13 Versos 16 e 18 Jó capítulo 13 Versos 16 e 18 Também Isto será Minha salvação Estão percebendo Estão percebendo Ele não está dizendo Isto será Minha perdição Ele está dizendo Isto será Minha salvação Ele está falando Da salvação Porque o ímpio Não virá Perante ele O ímpio Não virá Perante Deus Mas eu venho Perante Deus Eu converso Com ele E esta é a Minha salvação Está dizendo Jó E aqui diz O verso 18 Eis que já tenho Ordenado a minha Causa E sei que Serei achado Justo Eu sei Eu tenho a certeza De que serei achado Justo aos olhos De Deus Jó sabia Que embora Tendo a natureza Pecaminosa Ele não estava Vivendo na prática De nenhum pecado Conhecido Jó tinha certeza De que embora Tivesse a natureza Pecaminosa Ele não tinha Deixado de Confessar Nenhum pecado Ele confessava Tudo E todos os dias Por isso Ele diz Eu me acharei Eu serei achado Justo Diante dele Queridos Esta certeza Da salvação A mesma Que Paulo Disse Eu sei Em quem Eu creio A mesma Frase Que Helio White Disse Antes de morrer Eu sei Em quem Tenho Crido Queridos A certeza Da salvação É algo Que o Espírito Santo Nos dá Quando nós Confessamos Os nossos Pecados E cremos No sangue De Jesus Cristo Todos os Perdoados São salvos Pessoas Perdoadas São pessoas Salvas Não duvide Da salvação Em Cristo Jesus Mesmo 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 que Jó Tivesse Que morrer Mesmo Que Deus O matasse Jó Ainda Confiaria Em Deus Para a salvação E a morte Pelo menos Para os salvos Nada mais é Do que um breve Momento De descanso Um instante De sono Seguido Da ressurreição Para a vida Eterna Não tem sido A ressurreição A grande esperança De todo o povo De Deus Ao longo dos milênios A esperança Da ressurreição Queridos Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versos 11 a 20 Está falando Da ressurreição Essa é a bendita Esperança Paulo até diz Que Se não existisse A ressurreição Nós os cristãos Seríamos os mais Infelizes do mundo Porque nós vivemos Esperando pela volta De Jesus E morremos Esperando a volta De Jesus E se não existisse Se não existisse Ressurreição Seremos os mais Infelizes Mas bendito seja Deus A ressurreição Existe Porque Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Deixou A sepultura vazia O túmulo aberto E disse Eu sou a ressurreição E a vida Uma multidão Ressuscitou com Jesus Mateus capítulo 27 Versos 51 a 53 Diz que muitos Corpos de santos Ressuscitaram com Jesus Existe ressurreição sim E na volta de Jesus Todos os salvos E santos Os santos do Altíssimo Serão ressuscitados Essa bendita esperança Da ressurreição A esperança É o pão de cada dia Na minha vida Na sua vida Tantos os vivos Podem ter esperança Da transformação Quando Jesus voltar O que é mortal Será revestido Da imortalidade E o que é corrupto Será revestido Da incorruptibilidade Estou falando de 1 Coríntios capítulo 15 Versos 51 em diante Portanto queridos Os vivos Têm a esperança De que serão transformados E receberão a imortalidade Os mortos Eles também Morreram com a esperança E essa esperança Será concretizada Na ressurreição Perfeita Na ressurreição Já com corpos Glorificados Sim Os vivos Serão transformados E os mortos Serão ressuscitados Tudo é esperança Louvado seja Deus Na parte de quarta-feira Esperança Antes da criação Do mundo Antes de Deus Lançar os fundamentos Da terra Antes de Deus dizer Haja luz E houve luz Antes de Deus falar Façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança Antes de tudo isso Já existia Um plano de salvação Porque já existia O pecado O pecado Existiu Antes da criação De Adão e Eva O pecado Surgiu no céu Com Lúcifer Por isso ele foi expulso Do céu Antes de criar Adão e Eva Antes da semana Da criação Portanto queridos A esperança Já existia Antes da criação Da família humana Porque Deus Quando criou A família humana Criou assim Com um propósito Com uma esperança Eu digo Que era a esperança De Deus Deus tinha sido Acusado Acusado Por Satanás Jesus Cristo Expulsou Satanás Do céu Mas a esperança De Deus O Pai Era que o seu caráter Fosse Reivindicado A esperança Do Deus Pai Era que o seu caráter Fosse defendido Diante daquelas Acusações terríveis Feitas por Satanás E assim Meus queridos Irmãos Deus planejou Criar a família Humana Com a esperança De que em você Filho de Deus Em mim Filho de Deus O nome de Deus Fosse Reivindicado Que a minha vida E a sua vida Sejam Uma defesa Para o Deus De amor E a lei De amor Do nosso Deus Satanás Acusou Deus De que ele Não era amor De que ele Era arbitrário De que ele Era vingativo E Mas Jesus Cristo Criou a família Humana Preparando um lar Para ele próprio E preparando um corpo Para ele próprio Porque ele se tornaria Um de nós Ele se tornaria O segundo Adão E com o corpo humano Ele mostraria O mundo Que Deus é amor Que Deus é misericórdia Que Deus é salvação Que Deus Deu seu próprio filho Para morrer Pelos pecadores Isso Emudeceria Satanás E os anjos maus Que não entendiam O amor de Deus Não entendiam A graça divina Portanto queridos Eu digo que o plano Da salvação Que foi Colocado Já existia Na mente de Deus Antes da semana Da criação Este plano Da salvação Era a esperança De Deus De Exaltar O seu caráter E revelar A verdade Do caráter divino Diante do mundo E diante de todos Os outros planetas Criados Por isso em Apocalipse 13 e 8 Eu convido você Para que leia Apocalipse capítulo 13 e 8 Aqui fala Que antes da criação Do mundo Deus Já tinha em mente O plano Da salvação O cordeiro De Deus Morto Desde a fundação Do mundo Isso é o que diz Deus foi morto Como é que Jesus Foi morto Desde a fundação Do mundo Desde que Lúcifer Pecou Foi expulso Do céu Antes de criar Adão e Eva Deus já tinha o plano De salvar o homem Através do cordeiro De Deus Portanto queridos O plano da salvação É a esperança De Deus Para reivindicar O caráter divino E mostrar Quem é quem Quem é Deus E quem é Satanás O plano da salvação Viza salvar você E a mim Mas o plano da salvação Tem uma amplitude Muito maior Do que isso Ele revela Para o mundo E para o universo Todo Quem é Deus O que é graça divina O que é amor Que se dá Que dá o próprio filho Para salvar Os pecadores Que Deus é este Que amor é este Que não abandonou Os pecadores Que mereciam a morte Mas morreu por eles Por isso diz Em Apocalipse 13 Verso 8 Efésios capítulo 1 Verso 4 Fala também Do amor de Deus E da salvação Antes da fundação Do mundo Em Tito capítulo 1 Verso 2 também E segundo Timóteo Capítulo 1 Verso 8 e 9 Todos esses textos Estão falando De que Desde os tempos antigos Dos tempos eternos Jesus Cristo É a oferta Pelo nosso pecado É a oferta Para a salvação Do pecador Jó Tinha esperança Porque servia Ao Deus Da esperança 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 é algo Que vem do coração De Deus E é colocada Em você Apesar de todas As sórdidas Histórias Da pecaminosidade Humana Desde a queda De Adão No Éden E até a queda De Babilônia No fim dos tempos A Bíblia é um livro Repleto de esperança Da visão De que algo Vai além Mais além Do que este mundo Pode oferecer Nossa vida Não está restrita A este mundo De miséria E de pecado E de tristeza Não A esperança Que a Bíblia Infunde em você E em mim Vai além disso O mundo foi confiado A Cristo Isso está no livro Desejado De todas as nações O mundo foi confiado A Cristo E por seu intermédio Tem vindo Toda a bênção De Deus A humanidade Caída Cristo era o Redentor Tanto antes Como depois Da encarnação Antes de Jesus Encarnar E nascer Da Virgem Maria Ele já era O nosso Redentor Ele era o Redentor Prometido Depois que ele nasceu Viveu aqui E morreu na cruz Ele não é mais O Redentor Prometido Ele é o Redentor Em pessoa Ele é a realidade A graça Prometida No Antigo Testamento Se tornou Uma graça real Literal Com a morte De Cristo Na cruz Sim Todos estes textos Que nós mencionamos Há pouco Falam E revelam Que Deus nos deu A sua graça Antes da fundação Do mundo Portanto Havia a salvação Desde os tempos Eternos Deus Deus tinha esta esperança E este propósito Quando Deus Criou a família humana Eu repito Foi para Reivindicar Um caráter Que tinha sido Maculado Por acusações Satânicas E Deus E Deus escolheu O filho Jesus E o filho Que é você E que sou eu Para defendermos O caráter Do nosso pai Eu me sinto feliz Sinceramente Eu me sinto muito feliz Como filho de Deus E eu faço tudo Para representar Bem o caráter Do meu Deus Mostrando que O meu Deus É amor É bondade É perdão É misericórdia É tolerância É respeito Com os outros Sim queridos Você e eu Fomos convidados Para viver na terra Como filhos de Deus Representando de forma Correta O caráter de Deus Mostrando que ele é Santo, justo e bom Nós fomos criados Para um propósito Bem diferente De todos os outros mundos Que foram criados Antes da terra Lembre-se Que o único planeta Criado Depois do pecado De Lúcifer No céu Foi o planeta terra Portanto Sendo o único Planeta criado Depois do pecado De Lúcifer No céu Nós fomos criados Para um propósito Santo e sagrado Para resolver Para ser a solução Do pecado A solução do pecado Não aconteceu Fora da terra Aconteceu na terra Na cruz do calvário Através de um homem Chamado Jesus Cristo Ele é a solução Do pecado Ele é a solução Para defesa E para reivindicação Do caráter do pai E você também Tem este privilégio Imagens de esperança Na quinta-feira Quando nós lemos Todos esses textos Bíblicos Que estão na lição De quinta-feira Nós descobrimos Que realmente A Bíblia É um livro De esperança Por exemplo Gênesis 3.15 É a promessa A primeira promessa De um cordeiro A primeira promessa Da Da semente Da mulher Que esmagaria A cabeça da serpente Gênesis 3.15 Está falando De esperança Da vitória Do bem Já em 3 Gênesis 3.15 Já Deus Deu uma certeza De que o bem Venceria E que o mal Seria destruído Porque o bem Chamado Jesus Cristo Esmagaria A cabeça Da serpente Chamada Satanás Em Gênesis 22.8 A esperança De um salvador Que morreria Em nosso lugar Quando Abraão Viu um cordeiro Com seus chifres Presos No meio Do arbusto E ele pôde pegar Aquele cordeiro E colocar no altar No lugar Do seu filho Isaac Ele entendeu O plano Da salvação Esperança Sim De que Um substituto Morreria Em nosso lugar E esse substituto É Jesus O nosso salvador Em Levíticos 17.11 Fala que somente O sangue De Jesus Faz expiação Por nós Esperança De que Não é o meu sangue Mas é o sangue De Jesus Que nos purifica De todo o pecado Em João Capítulo 1 Verso 29 Ali fala Da esperança De que A esperança Eu chamaria Esperança Personificada Quem é A esperança Personificada É Jesus Porque em João 1.29 O profeta João disse Não é? João Batista Disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Quando João Batista Disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Ele estava Dizendo Eis aí A esperança Personificada Porque é ele Que é o nosso salvador Em Gálatas Glorificação Ele começa E ele termina Em 1 Coríntios Capítulo 10 Capítulo 10 Verso 13 É você É você Vai se levantar Vai se levantar Para libertar Para libertar O seu povo Miguel É Jesus Queridos Jesus Cristo Não está Alheio Ele não está Indiferente Ele não está Inconsciente Das provações Das angústias Em Daniel Capítulo 12 Verso 1 Diz que virá Um tempo De angústia Qual nunca houve Mas Miguel Vai se levantar E nesse tempo Esse Miguel Jesus Cristo Ele nos livrará Livrará Todos aqueles Que estão inscritos No livro Da vida Do cordeiro Isso é esperança De libertação Em Mateus Capítulo 24 Verso 27 Fala da esperança De que quando ele vier Não virá em segredo Oculto Não é um Um rapto secreto Não é um Não é um Um evento No anonimato As ocultas Mas ele virá Como relâmpago Que sai do oriente Se mostra até o ocidente E todo olho verá Sim queridos A volta de Jesus Será visível E em Daniel Capítulo 2 Verso 44 Diz que a esperança É a pedra A esperança É a pedra A pedra Que será lançada Do céu Sem mão E atingirá Os pés Da estátua Com dez dedos Representando Dez supernações Dez reinos Modernos Que estarão Formando O domínio mundial No tempo do fim O domínio mundial No tempo do fim Estará dividido Em dez Supernações Dez reinos Por isso a pedra Vai atingir os pés Nos dez dedos E destruirá Os dez reinos Por ocasião Da descida Da pedra do céu Volta de Jesus E vai estabelecer O reino Que não será Jamais destruído Porque este reino Pertence aos santos Do altíssimo Que bendita esperança É esta Existe um hino No inário adventista É um hino Número duzentos e trinta Este hino Duzentos e trinta Queridos Ele foi escrito Por Horácio Spanford Horácio Spanford Ele escreveu este hino Em mil oitocentos e oitenta e três Na letra original Ela revela muito mais A razão Por que ele compôs este hino Do que na letra Que hoje a mais A letra mais Conhecida em português Ela está bem diferente Da letra original Horácio Spanford Meses antes Do grande incêndio Que atingiu a cidade de Chicago Em mil oitocentos e setenta e um Horácio Tinha feito pesados Investimentos financeiros Em uma área Que foi totalmente destruída Pelo fogo E ele perdeu os investimentos Teve um grande prejuízo financeiro Não bastasse esse terrível Abalo financeiro Spanford Inácio Spanford Horácio Spanford Passou por uma dolorosa perda Porque um filho dele morreu Logo após a perda financeira De mil oitocentos e setenta e um Esta morte trouxe grande sofrimento Para toda a família O piedoso advogado Horácio Spanford Spanford Procurando um tempo de refrigério E descanso Resolveu então viajar Com a família Marcou uma viagem Com ele A esposa E as quatro filhas Para a Europa Onde eles se encontrariam Com Moody O grande evangelista Moody E o cantor Sankey Em uma cruzada evangelística Na Inglaterra Em mil oitocentos e setenta e três Em novembro daquele ano Devido a inesperados compromissos De negócios Horácio Spanford Teve que Mandar a esposa Com as filhas Sozinhas na viagem E ele não pôde ir na viagem Ele iria mais tarde E elas então embarcaram Para a Europa As quatro filhas E a esposa No dia 22 de novembro De mil oitocentos e setenta e três O navio sofreu um acidente E naufragou em doze minutos Morreram as quatro filhas Sobreviveu somente a esposa De Horácio Spanford E ela quando chegou na Inglaterra Ela mandou um telegrama Para o esposo E o telegrama dizia Salva Porém Sozinha Salva Porém Sozinha Quando Spanford Leu aquele telegrama Ele entendeu Que as quatro filhas Tinham morrido Ele já tinha perdido o filho Poucos anos antes Queridos O que uma pessoa pode Fazer Quando perde Financeiramente Quando perde um filho E quando perde quatro filhas O que ele pode fazer Ele embarcou Em um navio Imediatamente Para ir ao encontro da esposa Na Inglaterra E quando esse navio Passou pelo mesmo lugar Onde tinha acontecido O nauflágio Ele compôs Ali naquele mesmo lugar Onde as quatro filhas Morreram No naufrágio Ele compôs A letra Deste hino Duzentos e trinta Do Inário Adventista E vejam Essa é a tradução literal Por que um homem desse Que perdeu Tanto E perdeu Cinco filhos Um filho E quatro filhas Por que ele pôde escrever Desta forma Porque ele tinha esperança No coração Vejam a letra No original Quando a paz Como um rio Atravesso o meu caminho Quando tristezas Como as ondas Do mar Me inundam Seja o que for A minha porção Tu me ensinas Que tudo está bem Com a minha alma Como pode um homem Que perdeu tanto Dizer Tudo está bem Com a minha alma É a esperança Que o Espírito Santo Coloca neste coração Que tem a esperança De um dia Abraçar este filho Abraçar as quatro filhas Ele tinha esperança Senão ele não poderia Escrever desta forma Ainda que Satanás Me ataque Se provações Me veem Que eu deixe esta segurança Controlar-me Cristo já considerou A minha triste situação E derramou Seu próprio sangue Pela minha alma Para mim Portanto Viver é Cristo Daqui para frente Se o Jordão Acima de mim Enrolar Nenhuma dor Intensa Provarei Pois na morte E na vida Tu has de sussurrar Paz para minha alma E a última estrofe diz Senhor É por tua vinda Que nós esperamos O céu E não o túmulo É o nosso alvo Ó trombeta do anjo Ó voz do Senhor Esperança e descanso Abençoados Da minha alma Tudo está bem Com a minha alma Que essa esperança Seja colocada Pelo Espírito Santo Em você Que eu li do irmão Em mim Aconteça o que acontecer Há esperança Para você E para mim Bendito seja o Deus Da esperança Amém Deus te abençoe